Muita amiga, por favor, do Glacial! Obrigado, obrigado, obrigado. É lindo receber vocês, viu meninos? Obrigado, querida, obrigado. Obrigado pelos meninos. Obrigado pelos meninos. Pelos meninos. Não, mas vocês são meninos, sempre meninos. Somos, né, Nezita, sempre, né? Somos, todos nós. Molequinhos. Todos nós somos crianças. Então, eu sei que você queria sentar nessa mesa, por quê? Há tantos anos que eu queria que acontecesse isso, porque eu vou prestar o meu declarar, vou me declarar hoje ao meu grande amor, essa maravilhosa Nezita Barroso. Obrigada. É! É! Você nunca esperava isso, né, Nezita? Não. É. Vindo de vocês a uma grande alegria. Você é a minha jovem eterna. Obrigada. Nossa, não, não sei que eu li isso, hein. É, não esperava. Meu irmão, hoje tá, é que tem muitas frutas aqui, ele adora banana prata, as coisas. Depois vocês podem levar. Posso levar? Opa! A produção me informou que o seu desejo era gravarmos sentados na mesa do viola. É isso mesmo, Miguel? O meu desejo, é por isso que eu queria sentar aqui na sua presença. Porque a gente canta ali e você fica distante. Então eu quero estar assim, teto e a teto com você. Ai, meu Deus, quanta energia! Eu queria saber uma coisa. Foi, não. Quem sugeriu o nome do glacial para vocês? Ô, Nezita, você sabe que realmente quem encaminhou nós para essa vida, graças a Deus, foi praticamente o José Fortuna em tudo, né? Então nós éramos Miguel e Aninha, os irmãos Servan, e o José Fortuna e o Flamiguel, vamos mudar, porque todo mundo tem slogan, né? É. Aí, vamos botar Douglas, eu nem sabia que era gelado. A gente nem sabia que era gelado. Aí em seguida surgiu uma revista, assim, em 1960. Não fala a idade não, porque é... Aí surgiu uma revista com o nome, assim, como é que é, Ana? Em 1962. Apesar das vozes... Apesar das vozes... Apesar do nome, eles têm as vozes quentes. Essa revista foi comentada em 1962. Olha... Aí o José Fortuna falou, Miguel, aí alguém se interessou, então ficou. É, José Fortuna. E graças a Deus. Sabia das coisas, viu? É, 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 é. Artista maravilhoso que o Brasil teve, né? Ele é maravilhoso. Perfeito, né? É, 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 é. Deu sorte, né? Deu graças a Deus. Graças a Deus. Bom, escuta aqui, seus fãs estão esperando cantoria. Vamos lá? Então vamos cantar. Inésita, nós vamos prestar uma homenagem aos estudantes e aos lixeiros. Chama-se O Estudante e o Lixeiro. É assim. Nosso irmão Manoel Moreno. Obrigada. O estudante acaminhou da escola, parou quando ouviu uma discussão, onde o lixeiro era humilhado com palavras tristes de baixo calão, porque o pobre homem apolê para o lixo, restringou sujeira sobre o carrão, o dono do carro, o bruto e desumano, estava ameaçando o pobre ancião. O estudante tirando a sacola, os livros da escola colocou no chão, com a de bravura e mãos na cintura, chegou no pedaço e encontrou a questão. E já foi dizendo ao dono do carro, cadê seu amor, pelo seu irmão? Pare de ameaças, fique por aí, já falou demais, sem muita razão. Porém, sua alma é limpa e pura, nesta vida dura ele ganha o pão, agora você é bem diferente, nem parece gente, nem parece gente, nem tem coração, e a sua alma deve ser imunda, pior que a sujeira que está no latão. O dono do carro se viu sem saída, e logo da vida virou valentão, com o estudante tirando a camisa, e se você precisa é de outra lição. O almovadinho se viu enrolado, todo desarmado diante de um leão, sem dizer mais nada entrou no seu carro, e em disparada virou o quarteirão. O velho chorando abraçou o estudante, não tenho palavras pra lhe agradecer, porém gostaria que então me dissesse, onde é que tu moras e quem é você? Se o senhor não sai, estou estudando, dentro de alguns meses já serei doutor, mas quando pequeno eu perdi meus pais, numa casa pobre, então foi calor. E lá fui crescendo, estudando e aprendendo, gozando e sofrendo, mas com muito amor. E trago no peito a vontade louca, de dar o conforto a quem me enviou, agora vou indo e perdendo hora, mas lhe digo ainda, caro companheiro, eu serei doutor, com orgulho sou filho adotivo, sou filho adotivo, sou filho adotivo de um velho lixê. Obrigada. 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 Quanta poesia linda na nossa música Caipira, não? É verdade, Inésita. Quanta história linda, linda, linda. Quanta letra diferente. Coisas que realmente acontecem, né? É exato, é a vida. E a gente passa despercebido. E o Manuel Moreno fez essa letra e eu espero que depois desse programa o Brasil todo tome conhecimento e pode pedir o disco, que é o próprio CD da camisa branca. O que vocês andam aprontando por aí? Bom, graças a Deus, Inésita, esse ano nós estamos muito bem, graças a Deus, principalmente Saúde, que é o principal da vida, né? Desejo tudo de bom pra vocês e eu queria ouvir mais e acho que é isso que o nosso povo quer. Então tá bom. Então já que eu gosto de música sertaneja romântica, como essa do José Beto e o Iosio Roncato, que faz parte desse DVD, O Último dos Carreiros. Que lindo! Com minha junta de boi, eu pego o rumo da estrada, reconheço que sou velho, estou no fim da jornada, sou velho, vou resistindo, o tempo pode dar pesada, somente o implacável tempo vai forçar minha parada. Meu avô era carreiro, o meu pai também já foi. A herança deles carrega, meu velho carro de boi, eu vou cumprir esta sinha de uma longa geração, embora os tempos mudaram, mas mantenho a tradição. meu carro jacar comido simboliza o passado. os seus cocôs, os seus cocôs rangem tristes, protestam muito o magoado, do progresso que destrói, nossa estrada que o carro possa rodar. Sou o último dos carreiros, bravo herói a campeão, quando eu for pra eternidade, este carro vai parar. a profissão de carreiro, não tenho pra quem deixar. E-e-e-e-e-e, o-o-o-o-o-o-o-o. Ai que emoção Muito obrigado Obrigado Pela visita Mais uma vez Parabéns pelo sucesso Sempre no Brasil inteiro E eu desejo muito mais E o sucesso não depende de você De vocês, dos radialistas Que nos dão a oportunidade A esse auditório e todo o Brasil Mas se vocês não fossem muito bons A gente não pode ir Parabéns Mirassol Onda Verde E Araraquara Por grandes talentos Vamos para mais um pequeno Vamos para mais um pequeno Vamos para mais um pequeno